Olá, meus amigos! Hoje o nosso vídeo, o meu de dourada aqui, ó, vai ser fazendo uma jard... Para, dourada! Não lambe a minha cara, não! Vai ser fazendo uma jardineira pra eu colocar lá na minha cozinha, tá? Só de temperinhos. Pimenta, salsinha, vários temperinhos. Aí eu vou colocar lá. Se você não quiser colocar numa janela, igual eu vou fazer, você pode colocar... Oi, chegou a outra aqui também. É... Pode colocar dentro de um cantinho aí da sua casa que vai ficar lindo de viver, tá? Vem comigo, meus amores! Aí eu comprei essa terra aqui, tá vendo? Essa terra já vem, né? Com humus de minhocas, terco bovino. A minha terra aqui não é muito boa, né? Como vocês sabem, é beira de praia, então é só areia, tá vendo? Aí eu tenho que comprar terra. Aqui dentro, ó, o que eu faço? Entra, olha. Jogo casca de ouro, jogo tudo, vou misturando e vou usando também essa terra. Tem minhocas abertas aí. E agora vamos começar lá, vamos começar a montar a nossa jardineirinha maravilhosa. Aqui o que eu fiz? Eu peguei a jardineira igual... Essa aqui, tá vendo? Peraí, deixa eu pegar de pertinho. Peguei a jardineira igual essa aqui, furei lá embaixo, que vem fechado. Você tem que furar pra poder a água drenar, né? Aí o que eu fiz? Nessa aqui eu já aprontei mais ou menos. Coloquei as pedras, as pedrinhas embaixo, tá vendo? Pra drenar a água. E aqui eu vou cobrir com os tercos, com a terra comprada que eu comprei que tá aqui. Aqui por cima pra eu começar a fazer a minha jardineira. Nessa aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Colocar a pedrinha embaixo e encher de terra. Aqui, meus amores, eu comprei uma jardineira bem alta. Ó, a plantinha não fica aniquilada. Essa jardineirinha aqui, eu vou fazer só de pimentas. Olha. Aí, como é que eu fiz? Oi, Marta, mas se eu não tiver as mudas? Se eu não fizer a muda em casa, compra. Vai num hortozinho e compra. Essas minhas aqui eu faço. Ainda vou pegar umas outras que eu tenho lá atrás. São bem pequenininhas que eu tô fazendo e vou botar aqui que tem espaço, ó. Ó, aqui tem espaço. Vou plantar umas malaguetas que eu tenho ali atrás. Mas você pode, aqui ó, comprar esses saquinhos aqui, ó. Se quiser, são baratinhos. E fazer as mudinhas aqui, comprar semente e fazer a mudinha. Ou ir no horto e comprar já as mudinhas grandes, né? Aí, aqui, o que eu vou fazer? Como eu já enchi de terra, eles estão no alto, eu vou enterrar as plantinhas. Que é bom que elas não vão nem sentir, tá vendo? Pode plantar direto, se você quiser, dentro da jardineirinha. Mas aqui ela já tá grandinha. Então, não vão nem sentir nada. Olha isso, gente! Já fiz a saada de pimenta. Agora eu vou buscar uns mudinhas que eu tenho de malagueta pequenininha lá atrás também. E vou colocar aqui pelo meio, que ainda tem um espacozinho. Ai, meu Deus, que coisa linda! Olha, meus amores. Ó, pimentinha. Essa aqui é pimentinha biquinho. Ó. Tá vendo? Aí, aqui tem a malaguetinha. Aqui tem a dedo de moça ali atrás. Mas, eu vou pegar mais umas mudinhas lá atrás e vou botar aqui, pequenininha. Essa aqui é pimenta malaguetinha, tá vendo? Que eu plantei. Vou tirar umas mudinhas aqui e vou enfiar lá também. Que é coentro, que eu também vou colocar lá dentro da minha jardineirinha, né? De temperos. Eu tenho muita muda, tá vendo? Esse aqui é manjericão do grande. Vou aproveitar pra mostrar aqui da minha hortinha aqui de alface. Olha que coisa mais linda, hein? Eu tenho aí no meu canal ensinando como plantar alface, como germinar sementes. Tudo é uma maravilha. Agora, essa doidinha ali, tá destruindo aqui, ó. O meu canterinho que eu fiz, cerquei. Tudo dia que eu tô falando pra vocês, olha. O pessoal do Instagram sabe. Me segue, vê aqui ela fazendo essa bagunça. Aí, olha aqui as patinhas dela. Né, dourada? Você tá prontão, dá as patas dela arrebentando tudo aqui, ó. Ó, já replantei isso aqui não sei quantas vezes. Cerquei de matinho, de galho, de goiabeira, de tudo, mas não adianta. Ela era de rua, então ela não tem modos. Mas eu tô ensinando modos dela. Aqui, ó. Aqui é o buraco que ela fez aqui pra passar por ali, ó. Arrebenta tudo. Não é, dourada? Olha lá como é que fica agoniada. Peguei duas mudinhas aqui com a colher, ó. Tá vendo? Essa colher é de plantar mesmo, tá, gente? Só uso pra isso. Aí, então, meus amores, já está pronta a minha jardineirinha de pimenta. Olha só. Botei as duas pimentinhas aqui pequenininhas, ó. Essa é a malaguetinha. E aqui as minhas outras pimentas. Por favor, meus amigos, vê se vocês ativam o sininho aí pra receber as notificações, tá? Porque muita gente não recebe, então não vê meus vídeos. Por favor, meus amores. Não esqueça, tá? De dar aí o like de vocês. E compartilhar pros amigos também, né? Ó, também tem o Instagram. Tô mostrando no meu dia a dia. Muito legal. Já tô com bastante seguidores. Vão lá pra me ver, tá? Marta Moreira Oficial. Vou deixar o link. Beijos, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Olha que coisa mais graciosa essa jardineira de pimentas, hein? Estica a mão aí, dentro da sua cozinha. Já vai pegando as pimentinhas e botando nessa comida deliciosa que vocês fazem. Tchau, 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 tchau!